Música Imagine um clube para milionários tão exclusivo que possui apenas 150 sócios entre as pessoas mais ricas do mundo. O título pode custar até 10 milhões de dólares e a anuidade chega a 1 milhão e 300 mil. Castelos históricos, praias perfeitas e montanhas de neve intocada. Jatos, iates e campos de golfe apenas para alguns sortudos. O dono do clube é o bilionário americano Tim Blixert. Nascido na pobreza, ele fez milhões negociando madeira e móveis e lazer. Hoje, Tim tem 5 jatinhos que o levam até suas 15 propriedades ao redor do mundo. E 2 iates, para quando não está com pressa. E aqui nós temos o topo, o terceiro pão do bão. E isso é realmente o pinnante do bão. É onde o jacuzzi é, claro. Eu betteri ver a temperatura e ver o que é hoje. É quase perfecto, talvez 95, 98 graus. Nos arredores de Paris, Tim tem uma propriedade espetacular. É um suntuoso castelo francês do século XIV. Tim o comprou em 2004 e gastou 100 milhões de dólares na restauração. Tim mantém um alto padrão em todas as suas propriedades. Ele confere as melhorias mais recentes com o administrador do chateau de Farcheville. Tim nasceu em Roseburg, uma pequena cidade no estado de Oregon. Com cinco filhos, seu pai era o pastor local e sua mãe uma ex-atriz. A família era pobre e dependia da ajuda do governo. Eu nunca me lembro. Há uma memória muito indelível. Na escola, os filhos dos filhos dos filhos eram em um lado da sala. E os filhos dos filhos, se você quer dizer, eu acho que 25 centavos para a lunch. Mas eles falavam, ok, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos. E todos os filhos dos filhos que os filhos poderiam pagar para a lunch. Eles falavam, ah, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos. A Ferrari é uma das maiores fabricantes de carros do mundo. Ela está completando 60 anos. E o castelo de Tim é o cenário perfeito para uma festa. E aí, os filhos dos filhos vão chegar? O carro vai ter 12 carros aqui. O coleção carros vão chegar aqui. E 100 carros vão chegar lá fora. Eles vão chegar lá dentro e vão chegar lá e lá dentro. Então você tem uma série de coisas que estão aqui? Sim, uma série de coisas que estão aqui. A série de coisas que estão aqui, a primeira vez que eu vi, a 1948, a Ferrari. Você quer dizer que é a primeira primeira vez que eu vi? Sim, a primeira vez que eu vi. Sim, a primeira vez que eu vi, e aí em 60s, 70s, 80s e até o último F1. 120 Ferraris e seus donos chegam de toda a Europa. Alguns destes carros valem mais de um milhão de dólares. Esta 125 Sport é a primeira Ferrari da história. Ela tem 60 anos e continua nova em folha. Esta Ferrari não tem preço. O bilionário norte-americano Tim Blixert está celebrando os 60 anos da Ferrari em seu castelo francês no século XIV. Ele está bem longe de sua infância no Oregon. Tim precisou ir atrás de dinheiro desde criança. Aos 10 anos, ele trabalhava no mercado após as aulas. E apesar da idade, já se mostrava um bom negociante. Quando jovem, Tim poupou 500 dólares e começava a comprar um milhão de dólares. Ele começou a comprar e vender áreas florestais. Mas seu sonho não era apenas ganhar dinheiro. Tim lutou para se sustentar com a música. Mas determinado a nunca mais depender do governo, ele voltou ao negócio arriscado da venda de áreas florestais.